Portugal é um dos países da Europa onde a palavra capitalismo mais cria uma certa aversão quase visceral às pessoas. Desde a Revolução Industrial, a porcentagem de pessoas no mundo a viver em pobreza extrema diminuiu brutalmente. Ser rico, nesta altura, no princípio do século XIX, era viver minimamente pobre. A adoção do capitalismo fez com que passassem a haver duas montanhas de distribuição de rendimento. Uma dos países desenvolvidos e outra dos países mais pobres. Depois foram os países mais pobres que adotaram o capitalismo, o que fez com que passassemos a ter uma distribuição de rendimento um bocadinho mais parecida com aquela que existia há dois séculos, mas à frente da linha de pobreza. Na verdade, aquilo que tem acontecido é que efetivamente existem mais milionários, mais bilionários, e pode haver avaliações morais sobre a necessidade ou o facto de isso existir, mas isto não significa que, de repente, haja mais pobres por causa disso. Antes, pelo contrário, aquilo que leva muitos a serem bilionários, a serem milionários, é a massificação de riqueza, a massificação de produção, que ajuda a que existam menos pobres. A produção em massa e o capitalismo alteraram as implicações de ser pobre. A diferença de estilo de vida entre alguém que é pobre ou de classe média e alguém que é milionário não tem as mesmas implicações que tinha há 100 ou há 200 anos. Este deve ganhar 50 vezes mais do que aquele. Mas a diferença de utilidade, daquilo que o rendimento pode atingir, é muito diferente. Uma pessoa comum, antes da produção em massa, numa altura em que grande parte da população se dedicava à agricultura, ou seja, grande parte do esforço de um país era dedicada a comer, e muitas pessoas não sabiam se não iam passar fome. A alimentação era muito pouco diversificada. Podia-se comer a mesma coisa a todas as refeições durante semanas ou meses a fio. Ou esperava-se que a galinha estivesse suficientemente grande para matar, ou só se comia galinha ao domingo. Os meus pais eram isso, quer dizer, cereais durante a semana, arroz e não sei o quê, batatas, e depois, ao domingo, que era um dia especial, comia-se galinha ou outra coisa que houvesse. O milionário tinha uma refeição mais diversificada, um conjunto de coisas mais diversificadas. O que é que acontece hoje? Próximo slide. Pessoa comum. Cinco euros com bebida e café, um grande prato cozido. Milionário. Não sei esta coisa. A massificação da produção pode efetivamente causar dano ao ambiente e alguns danos irreversíveis. Agora, há uma alternativa a isto, que é não termos crescimento económico. Não produzimos. Isto sim, a pobreza é verde. E a culpa aqui não é do capitalismo, mas do extrativismo. Qualquer modelo de produção que não controle o extrativismo, seja capitalista, socialista ou outro qualquer no meio, tendrá a prejudicar o ambiente. Um dos principais problemas tem a ver com os direitos de propriedade. Os direitos de propriedade não estarem bem definidos. Se nós queremos ter florestas bem cuidadas, nós temos que garantir que elas efetivamente são aproveitáveis, economicamente aproveitáveis. Em Portugal, consumir uma resma de papel é aquilo que garante que haja mais árvores. Porquê? Porque para produzir uma resma de papel, alguém tem que plantar essas árvores. Quando temos direitos de propriedade muito bem definidos, aquilo que vai acontecer é que se vai reduzir em boa parte o extrativismo. Para fazermos a transição ambiental, nós vamos precisar de tecnologias que nos permitam continuar a crescer, mas utilizando menos recursos ambientais. E essas tecnologias são caras, ou seja, exigem grandes investimentos de capital. A própria inovação resultante do capitalismo faz com que se aproveitem melhor aqueles que são os recursos ambientais. De três coisas, nós só podemos ter duas. Anticapitalismo, desenvolvimento e ambientalismo. Se queremos ter anticapitalismo e ambientalismo, só podemos ser pobres. É a única forma. Anticapitalismo e ambientalismo, só sendo pobre. Anticapitalismo e desenvolvimento, não conseguimos ter ambientalismo. É tão simples quanto isso. Todos os países que não foram capitalistas, que cresceram minimamente, destruíram completamente os seus recursos naturais. Podemos falar da União Soviética, podemos falar da própria China atualmente, que quando virou para um modelo de desenvolvimento que lhes permitiu mais crescimento, destruíram parte do ambiente. A única forma de termos desenvolvimento e ambientalismo ao mesmo tempo é não sermos anticapitalistas, porque só dentro de um sistema capitalista é que se conseguem encontrar as soluções para continuarmos a crescer, continuarmos a fugir da pobreza, a diminuir a desigualdade e mesmo assim respeitando o ambiente. Anticapitalismo e ambientalismo e ambientalismo ao mesmo tempo é muito importante. Anticapitalismo e ambientalismo e ambientalismo ao mesmo tempo é muito importante.